Cuca, boa tarde. Bem-vindo. Obrigado. Certamente você está acompanhando toda a repercussão em cima da sua contratação. Eu queria te fazer duas perguntas. A primeira, se você esperava por essa repercussão, se te pegou de surpresa, e se você esperava, porque mesmo assim aceitou, e queria que você se pronunciasse, falasse diretamente para quem está dizendo que você não deveria assumir o comando técnico do Corinthians. Obrigado. Bem, esse é um tema delicado, um tema pessoal meu, mas eu faço questão de falar sobre ele, e tentar ser o mais aberto possível quanto a isso, dentro do que me cabe. É um tema que ocorreu há 37 anos atrás, em 1987, e eu fazia um seu certo. Eu era emprestado do Juventude ao Grêmio, devia estar no Grêmio há uns 15 ou 20 dias, fiquei uma semana para tirar o passaporte, e tenho muita vaga lembrança de tudo o que aconteceu, porque é muito tempo. E nessa lembrança que eu tenho, eu tinha 23 anos na época, nós iríamos jogar uma partida, e pouco antes subiu uma menina para um quarto, e o quarto era o que eu estava, junto com mais três jogadores, que era um quarto duplo, duas camas de casal de um lado, fazia um L, pegava duas camas do outro. Essa foi minha participação, nesse caso. Eu sou totalmente inocente, eu não fiz nada. As pessoas falam que houve um estupro, houve um, acho que um ato sexual é um vulnerável. Isso foi a pena que foi dada. A gente vê e ouve aí um monte de coisas, falando em verdade, sabe, que chegam a ofender. Eu vou fazer 60 anos daqui, um mês, um mês e pouquinho. Tenho duas filhas, que têm 32 e... e a 89 e 34. E é um tema que elas nem existiam. Eu era casado com a Rejane, e sou até hoje, tenho 37 anos, venho de uma casa, onde é oriunda, o único homem que tem na casa sou eu, e agora o Rabi, que tem 3 para 4 meses, que nasceu. Eu respeitei e respeito todas as mulheres, nunca encostei um dedo indevidamente em nenhuma mulher, em nenhuma mulher ao longo de todos os anos que eu vivo. Na bola, já trabalhei com vocês na imprensa, já estiveram comigo, já estive em diversos clubes, sabe, eu estive duas vezes no São Paulo, eu estive duas vezes no Palmeiras, eu estive duas vezes no Santos, nunca foi me questionado isso numa coletiva. Mas então não é só o Cuca que não falou do tema. Por quê? Porque daquele tempo as leis eram as mesmas. Se você comete um estupro, você vai pegar uma pena de anos. e o nosso erro, o meu erro, foi não ter me defendido, eu não tinha, primeiro eu não tinha dinheiro para me defender, segundo eu nem soube que tinha sido julgado, nem soube que tinha sido julgado. Nós ficamos lá para averiguação, ficamos para averiguação, por três vezes a moça esteve lá na frente, não é que te reconheceu, é que eu não estava, e ela é a vítima, não sou eu, é ela, vítima é a moça, o rapaz não está, o rapaz não está, o rapaz não está. Se a vítima fala que não está, aí eu juro por Nossa Senhora, que é o que eu mais adoro e amo na vida, que não estava, como que eu posso ser condenado pela internet, que no mesmo momento que te pune, te julga, te pune? Sabe? Eu sei que é um mundo mudou, que hoje a gente está vivendo um mundo melhor, que a gente tem, a mulher tem uma autodefesa muito maior e tem que ser cada vez maior, e eu quero fazer parte disso, eu sou pai, eu sou avô, sou marido, sou filho, eu quero que elas estejam cada vez mais protegidas, eu quero poder ajudar dentro disso, por isso eu estou aqui, num clube que tem mais torcedoras, 53% da torcida é feminina, um time que tem a causa aí, eu até escrevi o nome da causa, como é que é? respeita as minas, eu venho a ter um protesto, lógico que é cabido o protesto, dentro de tudo que é lido e passado, mas é isso, eu já, tem repórteres, pessoas, eu já discuti com eles, cuco, você deve uma desculpa para a sociedade, por que eu devo uma desculpa para a sociedade, do que eu devo uma desculpa para a sociedade? se eu não fiz nada, por que eu devo uma desculpa para a sociedade? Dois anos e meio depois desse caso, eu fui jogar ali do lado, em Valladolid, na Espanha, nunca teve consequência nenhuma, a vida passou 37 anos, nos últimos dois ou três, ela mudou de uma forma melhor, muito melhor, essa causa que está existindo, eu quero abraçar também, até por proteção da minha família, da minha família, das minhas meninas, da minha mãe, da minha irmã, da minha mulher, e tudo isso, sabe, machuca muito, a mim me machuca muito, mas, do fundo do meu coração, pode ter protesto, pode ter o que for, não é maior do que a minha vontade de estar aqui, se ele tivesse me dado o que fosse por mês, eu já falei para ele, eu vinha, porque eu sinto que aqui eu posso desenvolver o meu trabalho, que a condição é boa, que eu conheço o lugar, e era o único grande de São Paulo que não tinha trabalhado, eu tinha uma vontade enorme de estar aqui, e estou, e vou dar o meu máximo para poder fazer esse time jogar, então, meus erros foram esses, quem sabe o principal, não ter falado mais do tema, uma vez também, um de vocês queria fazer um podcast comigo, falei, não, não vamos falar disso, e é uma coisa que, sabe, eu sei que amanhã vão estar no jornal, descendo a lenha, de volta, em cima disso, o Cuca não falou a verdade, o Cuca não falou aquilo, como que eu não falei a verdade, busque, olhe e veja, agora o que passam, acima disso que é em verdade, eu estou aberto ao diálogo, de conversar com isso, com quem for, para quem for, sabe, é um tema difícil, você falar isso com as tuas filhas, igual eu estava falando em casa, vamos nos preparar para isso, vocês não existiam, mas aconteceu tal fato, e a gente tem que encarar, porque eu não vou parar de trabalhar, por causa disso, um assunto que ficou, que hoje é um assunto inexistente, não tem mais, não tem processo, e eu fui atrás, não tem mais nada, não existe mais, mas existe que em 1987 aconteceu isso, o erro foi não ter falado, em 97, em 2007, 2017, ter encarado esse assunto, como devia ter encarado, mas por muitas vezes também, isso não foi levado a mim, não foi pela própria imprensa levantada, e vamos falar sobre isso, é porque as coisas hoje mudaram, e a gente tem que entender, e em cima disso, é que hoje a gente está falando desse tema também, foi claro? e vamos ver agora, Obrigado.